Só um minutinho. Alô? Oi, Klebin. Tudo bem? Terça-feira, aham. Podemos, sim. Adoro japonês. Espera só um minutinho que está entrando outra ligação aqui. Oi, Marcão. Tudo bem, a gente pode dar um Marcão, sim. A gente pode estar marcando. Então, terça-feira eu não posso. Estou super ocupada. Não, quarta, tranquilo. Japonês eu não como. Eu não gosto de japonês. Não, mas tranquilo. Quarta-feira a gente se encontra no italiano, então. Beleza. Beijo. Tchau. Alô? Oi, Duda. Vem cá, cara. Eu estava até esperando a sua ligação mesmo, porque... Você recebeu meus nudes? Não foi para você? Gente, desculpa. Foi engano. Ai, vou falar uma coisa para vocês. O dia que o WhatsApp deu pau, as pessoas lembraram que o telefone é para telefonar. De todo mundo... Peraí, peraí, Jéssica. Eu estou pensando numa coisa aqui, que enquanto o pensamento parece besteira, mas enquanto besteira não sabe o meu pensamento. Gente, desde quando você trabalha com essa coisa do pensar, Michael? Tá pensando em mim? Não. Em quem você pegou enquanto eu estava na Bahia. Porra, Michael, numa boa, cara. A gente não estava juntos, entendeu? Você está sendo possessivo. Não, mas é que uma amiga minha me disse... Quem é essa piranha? Tá vendo? Depois é eu que sou, entre aspas, possessivo. Eu não estou sendo possessiva. Eu estou só querendo saber, entre aspas, se essa sua amiga é, entre aspas, piranha. Não. Ah, você me conhece, Jéssica. Você sabe que eu não sou de pegar mulher por aí, né? É? Claro. Sempre pego na intoca. Não. Porra essa, Michael. Ô, Jéssica, o negócio é o seguinte. Em terra de cego, quem é cego não faz mais que obrigação. Tá? O quê? É isso, chubiruba. Se a gente quer voltar a ficar junto, a gente tem que esquecer o passado. Entendeu? Contanto que não esteja rolando mais nada agora. Tá. Faz mal tempão que eu não pego ninguém. Bom dia, dona Jo, Tereze, e aí? Maiquinho, gente, você está bonito hoje. Sabia? O que você está fazendo? Está malhando? Ah, obrigado, Vianinha. É que eu mudei algumas coisas, cortei o glúten. Olha... Gente, é muito cara de pão, né? Comendo pão, falando que está cortando glúten. Ah, espera aí. Não, é que eu só estou malhando peito e costas agora. Parei de malhar os glútenes. Maiquinho, eu adoro você. Olha só, seja lá o que for, está super funcionando e você está um gato. Ô, piriguete albina. Tem como você ser menos piriguetinha? Só um pouquinho? Tá claro. Mas, gente, espera aí. Por acaso vocês voltaram? Claro que não. Não. Ihhh! Adorei! Ihhh! Adorei! Não. Véuna, a história é o seguinte... Não, eu vou explicar a história, tá? É que a nossa relação está indo para um outro patamar. Para um patamar sem relação, né? Pelo menos até eu descobrir o que está rolando, Jéssica. Porque eu tenho certeza que tem alguma coisa do passado rolando no presente, enrolando o nosso futuro. Oi? Estou inspirado hoje, hein? Vou postar no Face. Ai, gente, ouçam a voz da experiência. Não vale a pena ficar remoendo o passado. Ó, escuta minha comadre. O que passou para trás, passou para onde? Passou para trás. Entendeu? O que vai vir para frente é para onde? Vai para frente. Né? Deixa o aparelho. Pô, lavou, tá tudo novo. Tá certa. Tá certa. Certa. Esqueceu o passado, entendeu? Bola para frente. Aliás, você precisa botar sua cabecinha aí para trabalhar, para funcionar. Jéssica, tá botando a cabeceira dele para funcionar, sabe com quem? Paulinha Popô, lá da esquina. Peraí, você pegou Paulinha Popô, aquela mulher que fica dançando dentro de uma gaiola naquele baile do cerol? Jéssica, deixa de ser implicante. O nome daquilo é performance. Performance só se for de galinha, né? Porque aquela mulherzinha dentro daquela gaiola só falta jogar um milho e botar um puleiro para ela se sentir mais à vontade. Jéssica, que horror você falar assim da garota, cara. Olha lá, defendendo a coleguinha da espécie. Olha lá, representante da miniatura de Pint. Não me segura, não me segura, não me segura. Jéssica, se segura. Vamos todo mundo aquietar. Poxa, a gente pode pelo menos tomar o café da manhã tranquilo, como a gente sempre fez aqui na pensão. Dona Jo, quando que a gente conseguiu tomar um café da manhã tranquilo aqui nessa pensão? Quando não tinha uma piriguete de cascadura internizando. Quando só tinha piriguete de casa, né? Passa! Passa! Eu quero dar uma conversinha com você! Olha só daqui o comentáriozinho dela. Botou bichinho, florzinho, agora vai botar o quê? Coração? Claro que não, né, Jéssica. Foi só um mood. Não piora as coisas. Cara, nessa foto aqui o quê? Pegou uma moleque que tem 70 anos? Ela tem 70 anos? É a minha tia, Jéssica. Ai, desculpa. Ai, gente, olha essa daqui. Comentou no seu perfil, na fotinho. Botou assim, linda camisa. Ué, só um elogio. Vírgula, quero transar. Jéssica, me dá esse celular aqui. Olha, eu não tenho nem coragem de pegar seu celular. Meu amor, você pode pegar meu celular. Minha vida é um Face aberto. Você pirou. Tá descarregado. Gente, que falta de sorte. Olha, Jéssica, a Dona Jo tem razão, tá? Não importa o que rolou, o que não rolou, o que rolou dentro do quê, entendeu? O que importa é que se você quer ficar comigo, você tem que ficar só comigo. Jéssica, olha o seguinte, eu achei essas shortinhas aqui na loja, eu acho que é seu, né? Que porra é essa, Jéssica? É teu? Claro que não, gente. Olha o tamanho desse short, não é meu, não. Cabe em você, sim. Cara, isso aqui é de Ferdinando. Oi? Ele tá usando como fio dental, com certeza. Bunda peluda dele assim de fora, com certeza. Ah, gente, eu esqueci de perguntar uma coisinha, porque eu entrei assim abrupto. Eu tô interrompendo alguma coisa de vocês aqui, não? Tá, você está interrompendo, sim. Não, você não está interrompendo nada, Erickson. Inclusive, parabéns por ter encontrado a... A sua cinderela, piriguete. Cinderete. Você tá achando que você vai acabar com o meu relacionamento com Michael? Você não vai, não! Ô, Jéssica, você tentou sabotar várias relações minhas na madrugada me ligando bêbada. Ai, Erickson, vem pra cá, Erickson, me conta, Erickson. Não se lembra. Eu não sabia que você estava acompanhado. Pois, eu não estava mesmo, mas podia estar. Inclusive, com a dona desse short. Fica com essa merda. Ah, essa, Michael! Calma, calma, cara, era só sexo. Não é nada aí que você tá... Nada aí que você tá pensando no chubiruba, ela só tava me comendo mesmo. Não, digo... É... É o quê? Tá chegando perto do Natal, quer comer a Simone? A filha da Simone. Não entendi. Não? Aí, eu te falar? Quer disputar o Michael comigo, irmão? Quero. Faço capoeira? Paranauê? É. Ah! O que é isso? Deixa um pouquinho pra mim também. A garota é louca! Baixa a cabeça? Porra, a garota é maluca! Jéssica, volta aqui. Jéssica, eu quero falar sobre o seu celular! Maikinho! Oi! Ih, você tá trabalhando agora, arrumou um emprego? Gostou? Arranjei. Gente, que máximo! Parabéns, cara! Ah, obrigado! Você merece! E vem cá, que horas que você larga, assim? Acho que é só noite. Tá, porque eu tava pensando assim, de repente, depois a gente podia sair pra jantar, assim, no... É, no Mamma Mia. O que você acha? Mamma Mia! Oi? Não, é... Você não tava namorando o Pasquale? Amor, senta aqui, deixa eu te explicar outra coisa. Senta aqui, só um segundinho. O Pasquale morreu. Morreu! É... Entendeu? Ah, que bom! Gente, esse amor, isso aí vai ser muito louca! Que porra é essa, Maik? Jéssica! Não é nada disso que você tá pensando, Jéssica. A gente estava conversando. Quer conversar? Quero. Conversa aqui com a minha mão, a sua dígrafa. Calma, Jéssica! Calma! Eu posso explicar, tá bom? Espera, Jéssica! Ó, garota, olha aqui. Você tá com muita moralzinha pra quem tava até ontem esquecendo o shortinho na casa dos outros, tá? O quê? Aquele short não era meu. Ah, é? E era de quem? Do Ericsson? É, do Ericsson. Peraí, cara, como é que você tá sabendo de shortinho se você não tava nem na cena, tá morando na Espanha? Como é que é isso? Eu... Tá, e daí? O Ericsson me contou. O que que tem? Ericsson te contou por quê? Por quê, meu amigo? Tá vendo, Jéssica? Tá explicado. Não, não tá nada explicado, não. Piriguete não tem, amigo. Ah, garota, um beijo pra você. Ô, não esquece o shortinho, hein? Jéssica, você tá surtada, né? Quem tem motivo de tá puto sou eu. Por quê? Abrir seu Tinder. Não, não. Me dá, me dá o meu... Me dá o meu telefone, né? Não vou te dar, não. Sabe por quê, Jéssica? Tá cheio de papinho aqui com o Zé Ruela e com o Matt também. Deixa eu te falar, são amigos, pessoas que têm os mesmos interesses que eu, os interesses em comum. São pessoas, entre aspas, que você mete, né? Deixa eu te falar uma coisa. Eu sou uma pessoa que faço sucesso. Eu faço sucesso, meu nego. É o preço que você paga por se relacionar com uma celebridade nas redes sociais. Redes antissociais, né, Jéssica? Olha esse aqui. Paulinho da Plastimeia. Juliano Boca de Siri. E esse aqui, ó. Ah, não, volta. Jacó sujão. Ah, é? E você que pegou Marina ketchup? Juju Bambolê? E aquela outra Ritinha safadinha de Agua Santa? Mas isso faz tempo, Jéssica. É? É. O meu também faz tempo. Não, mas o Erin só foi ontem. Tanto é que seu shortinho tava lá. O shortinho não era meu! Tá bom, Jéssica. Eu vou te devolver seu celular. Mas antes, eu vou apagar seu Tinder. Passar bem. Alô, Clebinho. Então, na verdade, cara, eu vou ter que desmarcar com você. Terça-feira. Não, é porque eu tô com dengue. É, não, eu não quero passar pra você. Então, então, a gente marca outro dia. Beijo. Oi, Marcão. Tudo bom? Não, é que acabou, menino, que quarta-feira. Marcaram uma parada pra mim pra coisar lá no troço. Aham. Não, mas a gente pode remarcar. Não, deixa que eu te ligo. Tá bom? Obrigada. Beijo. Alô, boa noite. Gente, eu gostaria de comunicar o falecimento da senhorita Jéssica. Não, não ter a missa. Não, não, parece que a mãe dela não manda. Não vai ter missa. Tá bom? Aqui já os meus encontros. Bom, mas assim, é bom que evita, entendeu? Vai que toca, o Michael não vai nem desconfiar. Jéssica. Jéssica. A gente quer ter uma sincera contigo aqui. É. Não tenho nada de sincera com vocês, não. Ah, mas de madrugada bêbada tem um monte de coisa pra me falar, né? Tá, tá. Isso foi uma fase, tá? Acabou. Olha aqui, vou falar pra ela, tá? Resolvi que eu vou falar. Jéssica, o negócio é o seguinte. Na verdade, aquele shortinho lá, é... Era meu. Espera aqui. Você... Você e Erickson... Estão juntos? Não, mas foi uma noite muito agradável. Tinha um pôr de sol lindo, uma brisa maravilhosa assim, e entrava um sol. Não pira, né, meu amorzinho? Eu te liguei bêbada na madruga, tipo assim, a última pessoa que eu liguei. Super te entendo. Sempre faço isso. Olha aqui, Jéssica. Mas então, na verdade, assim, eu fiquei um pouco arrependida de ter feito isso tudo assim contra você, e aí eu queria te pedir desculpas. Você, então, agora vai super parar de dar mole pro meu namorado, né, Michael? Não é nada disso, meu amorzinho, que eu falei, tá? Que vença a melhor. Furar olho é isso, entendeu? Jéssica, vamos aproveitar que a gente tá sozinho aqui agora? Olha aqui, você vai ter que explicar essa história toda pra Michael. Por quê? Porque senão vai acabar com a sua vida! Chubiruba, eu queria te dizer que o que importa é agora, tá? Deixa esse prago desse Erikson pra lá. Vamos começar de novo? Vamos! Já que tá todo mundo botando passado ali, por que a gente não esquece? Tudo isso que aconteceu hoje lembra daquela noite com aquela brisa deliciosa, aquele pôr do sol que ia abaixando na minha loja. Gente, com certeza, sabia? Só no seu sonho lindo.